O que acabou fazendo o corte? Ronaldinha! O que que a Ronaldinha vai fazer? Tome lançamento! Tem condição legal! Verena por cobertura! Gol! Gol do Vitória! Verena num contra-ataque velocíssimo mortal do time baiano! O time do Vitória é novo! Olha a furada da Carol! Verena dominou, vai fazer o segundo! Gol! V9! Verena! Ela de novo, artilheira! Centroavante é isso aí! Tem que acreditar o tempo todo e a zagueira furou! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL